Oi gente, aqui é a Baby, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E bom galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de agar aqui no canal E é o seguinte galera, hoje não era pra ter esse vídeo, era pra ter uns... Eita, que coisa que são? Eita, que coisa que é isso aqui? Ah, me tostado, sacanagem, eu não vou conseguir comer isso, como é isso que era? Não vou conseguir comer o cara, velho, ah, que triste, que triste, mas tudo bem É o seguinte galera, não era pra ter vídeo hoje, era pra ter um só, beleza? Por quê? Porque o canal tá passando por novas fases, sim, ele já tava antes passando por uma fase e tal Mas ele tá passando de novo por uma fase, por quê? Porque a gente trouxe aí a série Machinima com o Pock, aquele plano secreto E não foi muito bem aceita por vocês Então a gente tá pensando em outras coisas que vocês possam gostar E que sejam tipo assim, não peguem... Por exemplo, a média de feedback que eu tenho no canal é 10 mil views por vídeo Vocês não gostaram, eu vou perceber por quê? Porque os vídeos pegavam 6 mil, 7 mil Eu quero pegar uma série que vocês gostem tanto que tenha a mesma quantidade de views que pegam vídeo normal Ou mais, e não menos, como o plano secreto pegava, entendeu? Não... Se vocês realmente pedirem por plano secreto, a gente pode voltar Só que a gente quer colaboração de vocês com o feedback, beleza? Não é, ah, eu ligo pra views, não sei o quê Só que eu não vou ficar trazendo uma coisa que a galera não gosta, beleza? Então é por isso que a gente tá passando por essa fase, galera E tá vindo outras coisas também Tá vindo já coisas que a gente já bolou Tá vindo uma série com o Gag, que não é mapa de terror É uma série modpack com o Gag É um modpack bem massa E a de terror, por favor, digam nos comentários se vocês querem que eu continue com a série de terror E com a série plano secreto Por favor, é a única coisa que eu peço pra vocês deixarem nos comentários Por favor, não precisa comentar mais nada Só deixa nos comentários Plano secreto Tipo, se você quer que volte plano secreto Se você quer que volte a série de terror Quer que tenha a série de terror Também coloca nos comentários Por favor, sério, precisa muito saber Muito Porque eu peço, eu peço, peço, peço E a galera Algumas pessoas dizem nos comentários e algumas não Então, se três pessoas falarem nos comentários Não dá pra saber Porque é tipo, três pessoas com dez mil que assistem os vídeos, entendeu? Então, por favor, digam nos comentários a opinião de vocês Senão fica impossível de eu saber o que vocês querem aqui no canal Tranquilo? Então é por isso que eu tô trazendo esse vídeo de Gagário Porque não ia ter vídeo hoje, realmente Só que a gente tá passando por uma fase, beleza? Então eu só quero que vocês apoiem e não parem de assistir os vídeos Tranquilo? Você que tá assistindo esse vídeo de Gagário Acompanha o canal Eu tô fazendo o máximo possível pra alegrar todos vocês Poder ser mais animada cada vez mais Trazer cada conteúdo da hora cada vez mais Então não pare de assistir os vídeos Ou se você já não assistia todos Assista todos, beleza? Nois Então, beleza Vamos agora pra Gameplay de Gagário, né, galera? Eu já tô... Só tô grandinha, velho Já tô com quatrocentos, né? Já tô com quatrocentos E tem um... SEMOS EQUIPO É um cara... É um cara que... Que... Que é ele quase que me comeu agora, né? Porque ele juntou e eu tava chegando nele Ainda bem que eu fui... Fui embora, né? Mas tudo bem Vamos lá Bibisita Sabe que Bibisita me lembra? Imbisita Sim, a Imbisita tem um canal de vlogs, cara É muito massa, muito massa O primeiro encontro de inscritos que eu fui Foi da Imbisita, cara Foi muito legal Eu gostei pra caramba Eu era uma fã dela Não é que eu não sou mais fã É porque antes eu era fã de tipo Ai, meu Deus, Imbisita E agora é de boa, tá ligado? Esse cara vai explodir Explodiu Nossa, eu sou zika Eu sou zika, velho Bang Bang, bang Into the world Now you wanna... Viu, galera? Vocês tem que fazer isso, mano Quando o cara estiver na cela Quando o cara estiver na cela, mano Come tudo, sério Melhor coisa pra você fazer Eu vou sair daqui Porque sempre quando eu vou tentar comer alguém Alguém me come Um grandão vem e come geral Sempre acontece isso, velho Sempre Mas beleza Tão um grandão até Tão um grandão Vamos ver se eu vou conseguir Ficar maior ainda, né? Chegar, sei lá, pelo menos no rank Ia ser muito massa se eu chegasse no rank Mas beleza, vamos lá A terra tá atrás de mim Eu tô sentindo que a terra vai dividir pra comer a gente Mas você não vai fazer isso Porque senão você vai tomar um tapa na tua bunda Vamos lá Tranquilo Esse cara aqui, ele tá de sacanagem com a minha cara Mentira, não sei por que eu falei isso Eu só falei mesmo É que eu tô com sono, galera Eu acabei de voltar no Anime Friends E eu falei Não, eu não vou deixar ele sem vídeo Eu vou dar uma explicação E por isso que eu estou fazendo esse vídeo Filho da mãe Junta, junta, junta Pelo amor de Deus, junta Junta, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Caraca Eu vou juntar E eu vou comer esse cara Não, eu não consigo comer esse cara Mas pelo menos Não fomos comidos, velho Quase que a gente Vocês viram, né, galera? Quase que a gente se ferra aqui Vamos comer o Ossi 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 Cara, por que que tem um Barack Obama na minha tela? Caraca, mano Barack Obama Sério, por que que tem um Barack Obama na minha tela? Eu não entendo isso Mas tudo bem, né? Tem doido pra tudo Os caras gostam do Barack Obama, pelo jeito, né? Pra jogar agário com o tema Barack Obama, né? Só pode gostar do Barack Obama Mas tudo bem, vamos lá Caraca, o... O Barack Obama Ele quase que me ferrou Porque eu fui comer ele E quase que eu me ferrei Mas tudo bem Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá O Barack Obama comeu todo mundo, mano O Barack Obama tá monstro Tá monstro Aê, come, come todo mundo Caraca, come todo mundo Vem, vem esse cara aqui Nossa, nossa Vem, Barack Obama Vem, você não quer me comer? Vem cá então, trouxão É Caraca, mano Estamos muito grandes Chegamos em décimo, galera Chegamos em décimo Caraca, mano Ó, vocês viram, né? Pelo menos Primeiro a gente explode aquele cara muito loucamente Depois A gente encontra com o Barack Obama Que é um bom final, né? Porque o Barack Obama É gente boa Não sei se a gente Não sei Parece como se o cara fosse meu amigo, tá ligado? Caraca O Barack Obama Quando esse cara Fica monstro Que ele vai juntar Aí eu tô ferrado Aí vai me complicar, né? Mas eles estão querendo me comer Eu tô percebendo isso, ó O Barack Obama tá chegando de fininho Tá chegando de fininho Quando ele chegar com tudo Olha, tem a Dilma Caraca Tem a Dilma também Caraca Os caras inventam umas coisas Muito loucas, né, velho? Ah, não Você não vai Você não vai me explodir, cara Você não vai me explodir Você não tá entendendo que você não vai me explodir? Nós Nós Vamos lá O cara podia ter me explodido Sim, porque eu tava muito colado Ele podia ter me explodido Não sei porque ele não fez isso Mas tudo bem Vamos 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 comer esses dois aqui Ah, não Ah, eu odeio quando acontece isso Eu vou morrer esperando de comer todo mundo E só como um Como Como um meio Né? É muito chato isso Mas tudo bem Vamos juntar logo Porque se a gente não juntar Vai dar caquinha Vai dar caquinha Eu tô sentindo isso Mas tranquilo Vamos lá Esse saque aqui Ele tá em segundo E ele se Se ele dividir E me comer tipo Todo de uma vez só Vai ser muita sacanagem Vem Daniel Pro Vem Eu não vou conseguir comer o Daniel Pro Mas pelo menos eu tô Tô me safando aqui do saque, mano Porque o saque tá Tá ligeiro hoje O saque tá ligeiro Eu não sei porque eu tô fazendo isso Mas tudo bem Vamos lá H Youtube Por que que tem gente que coloca Olha, eu tô em oitavo Eu tô em oitavo Caraca, eu tô Eu tô pelos poderes do Obama, velho Eu tô muito forte Sério Eu tô muito forte Muito forte Mas tranquilo Será que eu já junto? Já vou juntar? Tomara que eu já junte Sim, mas tá Junto Junto Nossa, sério Eu odeio tanto gente Que faz esse tipo de voz E eu não sei porque eu tô assim Sério Desculpa Mas é minha voz Mentira, não é minha voz não Eu não sei porque eu tô forçando a voz Mas é nóis Vamos lá Deixa eu comer o Barack Obama Você tá nas minhas mãos Você não tá entendendo, amigo Vamos lá Oh, oh Filho da mãe, vem me comer Vem, vem Vem o Barack Obama Nossa, come todo mundo Caraca Me tem Me tem Braus, braus, braus Braus, braus, braus Come o Barack Obama, mano Come o Barack Obama, mano Caraca Caraca, mano Eu tô muito monstruosa Caraca, mano Comi os Estados Unidos inteiro Caraca Caraca Eu comi o Barack Obama, velho Desculpa o Barack Obama Mas você sabe Isso foi preciso E... Desculpa Tá bom, cara Mas... Desculpa mesmo Mas foi preciso Pelos poderes Da bebizita Nós Vamos então comer A Colômbia Vem, Colômbia Vem, Colômbia Ô, Colômbia O que foi, Colômbia? Só que sacanagem com a minha cara Que vocês nunca veem O que que eu fico fazendo essa voz? Incrível, né? Não é possível Tem algum probleminha aí, então, né? Não é possível Não é possível Vamos lá Tranquilo Vamos... Vamos... Nossa, que vontade De dividir e comer todo mundo Nossa, velho Nossa, velho Não dá pra dividir e comer a Colômbia Porque a Colômbia vai me matar Mas beleza, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Foi só pra avisar vocês mesmo Pela... Pela... Pelas nossas mudanças Por favor, deixem nos comentários Se vocês querem que volte Plano Secreto Ou se vocês querem que volte A série de terror com o Gag Beleza? Por favor, deixem nos comentários Você também pode escolher Entre voltar os dois E também Se você não quiser que volte Nenhum dos dois Deixem nos comentários Bibi, eu não quero que volte Nenhum dos dois Porque aí vai dar pra saber Que você não quer que volte Nenhum dos dois Entendeu? Então, beleza Deixa eu ver se eu consigo fazer Isso aqui Eu não consegui comer Caraca, gente Eu tô muito monstruosa Tô em terceiro Ai, vou comer isso daqui Vou comer isso daqui Ai, filho da mãe Ele passou no meinho Ele passou no meio Nossa Que filho da mãe Mas beleza Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Dê esse like Se você quer mais a Gara aqui no canal Dê esse like também E é nóis Um beijão pra vocês E valeu E valeu E valeu